. 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 Boa! Boa! Chega na cabeça! Chega na cabeça! Chega na cabeça! . 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 Boa, boa, vamos Eu quero que você chegue até a cabeça agora Até a cabeça Você está parando no meio do caminho Você está parando no meio do caminho Mais uma dessas chega na cabeça Que aí você vai ter que tirar de costa Bora Deixa eu tirar a vantagem não Agora Pode fazer a mesma Só quero que você chegue na cabeça Como você fez a primeira A gente vai furindo Estoura as pegadas Não na defesa A costura não gosta Vamos lá A gente vai atacando Acho que a melhor posição aí A melhor distância A gente vai atacando Vou pegar as pegadas Olha a tua placar lá Acho que eu fico pra você Boa noite. Boa noite. Boa noite. É isso que eu quero, ó, atenção, isso aí, ó, passa no corpo um pouquinho que vai passar. Ei, assiste. Vai de novo, se ajeita vai de novo, vamos passar, vamos passar. O Coutinho é um ataque, sem dar nada pra ele. Ele é nem um pouco, mas o Coutinho é atacando, vamos lá. Vamo, moleque, vamo, moleque, vamo, moleque. Quatro minutos, Padreço. Continua na atitude, ó, a sua energia é de ataque, não vai de defesa, continua na atitude aí, vamo lá, continua na atitude. Quatro minutos, vamo lá, Padreço, continua na sua energia aí, esse senhor, continua na sua, não muda, não. Acha o espaço, Padreço, por baixo, por baixo. Três e meio, Padreço, vamo, vamo aí, senhor, vamo, vamos atacar. Aí, isso, tá bem, vamo aí, aqui, ó. Sem medo de errar, atacando, sem medo de errar, atacando. Você chegou duas vezes, moleque, todos estão aqui, sabe? Vamo, você chega de novo, você chega de novo. Chega de novo, chega de novo, você chega de novo. Vai, 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 vai. Três minutos, chega de novo, vamo, chegou duas, chega mais um. Aê, agora, vamo, passa por baixo, passa por baixo. Agora é outro, vou atacar. Dois e cinco ainda, Padreço, vamo lá, continua. Mulher de dentro, você passa por baixo. Se ele for junto acompanhar, você passa por baixo, vamo. Atitude de ataque, Padreço, atitude de ataque, continua. Dois e meio, dois e meio, isso. Vamos começar a atacar, ele aí, vamo. Livra uma manga, Padreço, uma manga. Isso, trabalha uma distância maior, trabalha uma distância maior. E agora, agora, aí, ó. Aí, ó. Essa distância tá melhor, vamo. Se der, ele ir pra outra, der, ele ir pra outra. O trabalho é mais solto. Não, 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 não. Vamos, vamos. Dois minutos. Dois minutos, agora é hora de grossar mais o caldo, Padreço. Agora não é hora de diminuir, agora é hora de aumentar. Solto. Agora, pra você dar, brilho, você tem que estar atento no espaço. Se liga na passada por baixo, Padreço. Se fechar todo, passa por baixo. Olha a passada por baixo, Padreço. Um e meio. Olha a passada por baixo. Um e meio, vamo. Passada por baixo. Aí. Agora é hora de fazer mais força aí, pessoal. Postura de ataque, Padreço. Postura de ataque. Isso. 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 Isso, moleque. Isso. Boa. Postura de ataque. Um minuto, Padreço. Postura de ataque. Postura de ataque. Postura de ataque. Isso. Muito bom, Padreço. Muito bom, um minuto. Continua atacando. Postura de ataque. Isso. Boa. Vai passar agora, vai passar agora. Vamos. Continua. Aparece, Padreço. Se tiver não sair em abril. Aproveita pra passar, Padreço. Pra ver que ela vai passar. Pega o tempo do paladrag. Aê! Boa! Pega o tempo pra passar, Fabrício. Bora, boa! Vai passar agora! Vai passar agora! Vai passar agora! Isso, boa! Continua na postura de ataque. Continua na postura de ataque. Continua na postura de ataque. Continua na postura de ataque, Fabrício. Ajusta bem. Vai, puxa! Ataque, Fabrício. Ataque, não defesa. Ataque, isso! Bota aqui na defensiva. A defensiva, isso! Isso! A defensiva! A defensiva, boa! Isso aí! Amanda! Ataque, Fabrício. 10 segundos ainda. 10 segundos. 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 E no mat número 1, avançando o Federal de Finals, representante FIPE Sports, Fabricio Ángel Fucu. . 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